para apresentar o Futebol Clube do Porto. É uma emoção muito grande estar realizando sonhos, estar jogando na Europa. Ainda mais no Porto, um time grande de muitos títulos. Eu tenho uma forma muito boa de uma equipe de vencedor. E para chegar a esta equipa vencedora, a Militão brilhou no São Paulo. Estava a ser uma das grandes estrelas do campeonato brasileiro e a jogar em várias posições. Sim, foi 16 meses lá no São Paulo, incrível. Onde consegui manter meu espaço, vim de pouco a pouco, conquistando. Comecei como zagueiro, depois saí para o volante e descobri essa função nova de lateral. Agora, graças a Deus, está dando tudo certo. E dar tudo certo é ter agora a camisola do Futebol Clube do Porto vestida. Joga a central, a lateral, a médio e onde for preciso. É esta a mentalidade do mais recente reforço dos Dragões, que quis deixar uma mensagem aos portistas. Pode esperar um cara determinado em tudo. Dentro de campo, lutar até a última final. Vai ter certeza que vai dar muito fruto para vocês. A partir de agora, Éder Militão está à disposição de Sérgio Conceição e assinou contrato com o Futebol Clube do Porto até 2023. A partir de agora, é o Futebol Clube do Porto até 2023.